A GANETA Num papel de cigarro, a promessa indevida, fica estranho pensar, que hoje é o resto da vida, tua sombra lhe faz, meu olhar desbordado. A foto apagada, a carta escondida, o ano da agenda, a flor esquecida, a cancha do nosso humor, o velho cobertor. A GANETA 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 A GANETA